O, 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 o DJ velhinha é talibã Vai ser o talibã Gat, 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 gatinha vem no rebolado Do jeito que nós gosta, então faz o rebolado Do jeito que nós gosta, é mais uma do RT Do jeito que você gosta, é mais uma do RT Do jeito que você gosta, faz a posição Olha aqui pra tropa, empina o rabitão Do jeito que a tropa gosta, então me mostra Nossa, rarretão, rarretão, rarretão Nossa, rarretão, rarretão, rarretão Nossa, rarretão, rarretão, rarretão Passa o bundão no seu meio, a tua matinha Atua, pois passa, me dá e mora Que nós o confia nesse rarretão Do jeito que eu não faz rolar Do jeito que você gosta, esse ódio Que vem eu chamando pro roça Rotha, Rotha Passa, rebolando Me gostosa Rotha, 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 Rotha Larretão, rarretão Tentosa, procurando c RC E se é de vindo, manejando pra nossa raça Ó, sim, ó, sim, tá tão bobo melhor Olha só mulher, rebolando gostosinho Vai, empina pra mim, vem jogar no talentinho Olha só mulher, rebolando pra mim Esse bicho gostosinho, a carrabe tá pra mim O DJ te tem com o trono, mano, tá com o artesão Você rebolando o custo, meu Deus, meu irmão tá lutando Olha só vem cá mulher, pega essa pução Joga essa rabeta, vá ganhar colocadão Eu vou te explicar, eu tô te falando Encaixa em mim, do jeito que eu tô gostando Mulher pode vir jogando, encaixando, encaixando 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 O DJ é nesse nível, marinha tá tchakizando Conjoca esse rabetão, cho o moleque vai colocando Olha só vem cá mulher, jogando, encaixando Olha só vem cá mulher, jogando, encaixando Mulher pode vir jogando, encaixando O DJ vem, é bari-pa, 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 bari-pa